Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 79 da nossa leitura da Palavra, nós vamos ler os capítulos 26 ao 28 do primeiro livro de Samuel. Vamos à leitura? Capítulo 26 Davi outra vez poupa a vida de Saúl. Vieram os efeus a Saúl, a Jebeá, e disseram, não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Gesimão? Então, Saúl se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele, três mil homens escolhidos de Israel a buscar Davi. Acampou-se Saúl no outeiro de Áquila e defronte de Gesimão, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto, e sabendo que Saúl, vindo para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saúl tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saúl acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saúl e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército. Saúl estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Emeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, quem descerá comigo a Saúl, a um arraial? Respondeu Abissai, eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saúl estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai, não o mates, pois quem haverá é que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente. Acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vámonos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saúl, e foram-se. Ninguém ouviu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído o profundo sono. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo, não respondes, Abner. Então Abner acudiu e disse, quem és tu, quebradas ao rei? Então disse Davi a Abner, porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu Senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei teu Senhor. Não é bom isto que fizesse. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer. Vós, que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha a sua cabeceira. Saúl outra vez se reconcilia com Davi. Então reconheceu Saúl a voz de Davi e disse, não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi, sim, a mim, ó rei meu Senhor. Disse mais, porque persegue o meu Senhor assim seu servo? Pois que fizeu e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois agora te rogo, ó rei meu Senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul, pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse, Eis aqui a sua lança, ó rei. Vem aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, dê muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi, Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Capítulo 27 Davi outra vez com Aquias, rei de Gate. Disse, porém, Davi consigo mesmo. Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com os seiscentos homens que com ele estavam, passou a Aquias, filho de Maoc, rei de Gate. Habitou Davi com Aquias em Gate, ele e os seus homens, cada um com sua família. Davi com ambas as suas mulheres, a Enoã, a Gisraelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aquias, se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquias naquele dia a cidade de Ziclac, pelo que Ziclac pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos Silisteus foi um ano e quatro meses. Subia Davi com os seus homens e davam contra os Jesuritas, os Jercitas e os Amalequitas, porque eram esses os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e os rumentos e os camelos e as vestes. Voltava e vinha a Aquias. E perguntando a Aquias, contra quem deste hoje? Davi respondia, contra o sul de Judá e o sul dos Jerameelitas e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a gate, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo. Assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos Filisteus. Aquias confiava em Davi, dizendo. Fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sem. Capítulo 28 Saúl consulta a médium de Endor. Sucedeu naqueles dias que, juntando os Filisteus e os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse a Aquias a Davi, Fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquias, Assim saberás quanto pode o teu servo fazer, disse a Aquias a Davi, Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. Saúl havia desterrado os médiums e os adivinhos. Ajuntaram-se os Filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saúl a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saúl o acampamento dos Filisteus, foi tomado de medo e muito e se estremeceu o seu coração. Consultou Saúl ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saúl aos seus servos, Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos, Há uma mulher em Endor que é médium. Saúl disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele dois homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse, Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher, Bem sabes o que fez Saúl, como eliminou da terra os médiums e os adivinhos, porque, pois, me arma-se lá da minha vida para me matares. Então Saúl lhe jurou pelo Senhor, dizendo, Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, Quem te farei subir? Respondeu ele, Faze-me subir Samuel. Vem da mulher a Samuel, gritou em alta voz, E a mulher disse a Saúl, Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saúl. Respondeu-lhe o rei, Não temas, Que vez? Então a mulher respondeu a Saúl, Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, Como é a sua figura? Respondeu ela, Vem subindo o ancião, E está envolto numa capa. Entendendo Saúl que era Samuel, Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saúl, Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saúl, Muito angustiado estou, Porque os filhos teus guerreiam contra mim, E Deus se desviou de mim, E já não me responde, Nem pelo ministério dos profetas, Nem por sonhos. Por isso te chamei, Para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel, Por que, pois, a mim me perguntas, Visto que o Senhor te desamparou E se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, Como por meu intermédio ele te dissera, Tirou o reino da tua mão E o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido a voz do Senhor, E não executaste o que ele, Com furor da sua ira, Ordenou contra Malek, Por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo Nas mãos dos filhos teus, E amanhã, Tu e teus filhos estarás comigo. E o acampamento de Israel, O Senhor entregará nas mãos dos filhos teus. De súbito caiu Saúl estendido por terra E foi tomado de grande medo Por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças Porque não comera pão Todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saúl a mulher E vendo o Assas perturbado, Disse-lhe, Eis que a tua serva Deu ouvidos a tua voz E arriscando a minha vida Atendi as palavras que me falaste. Agora, pois, Ouve também tu As palavras da tua serva E permite que eu ponha Um bocado de pão Diante de ti. Come, Para que tenha as forças E te ponhas a caminho. Porém, Ele o recusou e disse, Não comerei. Mas os seus servos e a mulher O constrangeram E atendeu. Levantou-se do chão E se assentou no leito. Tinha a mulher em casa Um bezerro cevado. Apressou-se e matou-o E tomando farinha O amassou E a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saúl E de seus servos E comeram. Depois se levantaram E se foram Naquela mesma noite. Gente, Encerramos por hoje, Mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.